Oh mano, você sabe que eu faço plug Você é fake mano, não é real jug Tô com meus manos suave no corre das notas Ela me ama, quer andar no Toyota Estúdio boladão, eu faço essa wave Essas cruz na mesa, me deixam mais crazy Todos os meus manos tem uma bereta Você não é cria, para de falar merda Fazendo hit, meu mano, eu não vou parar Eu nem uso ice pra poder brilhar Movimento lento, posturado e calmo Quem é você mano, tu é quebrado Com os meus manos fazendo história Ela não me ama, isso é lorota Isso é lorota, ela não me ama, isso é lorota Eu não vou falar Essas minas no meu carro, tudo quer me dar Meu horário tá corrido, eu vou vazar E esse CT de merda, eu vou matar Foi palavra a todo lado, por causa da gang Fui na loja da senha e gastei mais de cem Na beat em casa eu gastei e eu não vou falar quando Você sabe te perguntar, falei que foi mil quadros Meu quase só na peita Tu bota só a cara, a minha gangue te deita Tu não sabe de nada, os meus manos te conselham Yeah, os meus manos te aconselham Tu acha que eu sou falso, mano, olha a sua peita Essa puta me mamou, ainda quer pagar de beija Tem um tiro nesse mano, ele tem cara de buceta Eu tô a mil quilômetros, mas eu sei que eu vou chegar lá Eu vou chegando, até tudo isso acabando Que acho eu vou multiplicar E elas só me adoram Você sabe que eu faço bug Você é fake, mano, não é real drug Você é fake, mano, não é real drug